e esse vídeo ele é dedicado aí para a galera que é piloto de drone você é um droneiro você piloto drone então é para você mesmo que eu fiz esse vídeo dedicado e aí tudo bem com você tudo joia eu sou Gilmar Leal estou aqui sobrevoando a cidade Alto Garças estado do Mato Grosso e este vídeo eu quero falar para vocês de um top óculos VR para você pilotar o seu drone estou aqui passando agora pela BR 364 dando abaixadinha aqui nesse momento estou chegando próximo ao Posto Martelio para quem vem de Rondonópolis aí ó sentido Goiânia sentido Altaraguaia né nessa entrada de Alto Garças aí ó é aqui no Posto Martelio Posto Martelio aqui logo do lado esquerdo aqui ó e se você é piloto de drone e você precisa assistir esse vídeo até o final porque eu vou demonstrar através aqui deste vídeo para vocês que o óculos Movie Mask esse é o óculos que eu uso esse é o óculos que eu recomendo esse é o óculos que eu indico para você comprar não tem óculos melhor opa opa deu uma perdi de sinal aqui peraí peraí deixa eu dar uma levantadinha aqui deixa eu vir um pouquinho mais para cima aqui peraí voltou o sinal melhorou opa deixa eu levantar os braços aqui opa já deu uma melhorada agora pronto show de bola bom pessoal é vou demonstrar eu vou entrar no meio desses arbustos aqui o que vocês acham aqui é o Posto Martelio pessoal tá vendo aí ó aqui é um pátio onde muitos caminhoneiros passam aí o período noturno né eles dormem aí ó tem o banheiro tem restaurante do lado esquerdo ali ó restaurante garça enfim neste momento eu quero demonstrar para vocês o quanto é top esse óculos eu vou aqui fazer umas manobras perigosas demonstrando para vocês que vale a pena adquirir um óculos desse é segurança se você adquirir o seu drone igual eu consegui o meu com muita dificuldade pessoal não foi fácil era um sonho e eu ter um dronezinho meu drone é o mini 2 da DJI olha que top ó vou passar aqui ó vou passar entre essas árvores aqui ó mostrando para vocês que é bacana a minha cidade que onde eu moro é é uma cidade pequenininha pessoal só tem fazenda aqui na região é só fazenda o forte aqui é soja milho é o plantio então aqui só tem uma rádio é 87,9 aqui a integração fm de alto gás olha eu vou passar no meio desses dessas árvores que eu vou mostrar para vocês aqui ó demonstrar aqui o quanto é fácil o quanto é top você pilotar com esse óculos então como eu tava voltando no assunto é difícil é interferência de rádio ou de sinal como cidade grande eu fui tentar voar em Maringá lá onde os meus pais moram fui tentar voar em Brasília uma viagem que eu tive para lá era questão de mil metros dois mil metros o controle já perdi o sinal de rádio vamos lá passar aqui ó para o lado esquerdo aqui passando entre essas árvores aqui opa opa tem que tomar muito cuidado pessoal muito cuidado mesmo vou passar por debaixo olha depois que você pega a prática você perde o medo você pilota sem medo mesmo olha aí ó que bacana tá vendo vou levantar um pouco mais que eu passar no meio dessas folhinhas aqui ó tá ventando um pouquinho mas o drone está no modo cinematográfico voando aí ó de boa tranquilinho porque mais para baixo opa passou a folhinha em cima foi 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 beleza não pessoal a imagem é como voar é igual a imagem de passarinho olha isso ó voltando aqui eu vou pegar passar bem por baixo aqui bem bem rasgando aqui ó eu fiz uns testes pessoal não é qualquer folhinha que derruba o drone não é qualquer folhinha não dependendo da folhinha o drone corta ele corta a folha você não pode esbarrar com entendeu mas como você tá voando devagarzinho assim ó se pegar uma folhinha folhinha dessa não pode pegar galho grosso mas você pegar uma folhinha a hélice da aquelas barras de na hélice ali acabou aí picota você não pode entrar no meio da árvore de uma vez aí ó tá vendo ó meio dos galhos mas um pouquinho que você pegar uma folhinha dessa já fiz vários testes voando baixo e ó mostrando para vocês é a qualidade de imagem pessoal olha só isso tá vendo aí pilotando o drone zinho dji mini 2 vamos aqui sentir dessa placa aqui bora lá passando aqui por trás que eu vou andar bem rasteirinho ó o drone tem um sensor pessoal na parte de baixo ele tem um sensor que ele não deixa pegar é o drone ele levanta sozinho vou mostrar para vocês aqui ó o terreno tá subindo um pouquinho ó vou mandar sempre para frente aqui ó vocês podem observar que o dronezinho ele não só que é o seguinte você não pode deixar grudado o dedo no joystick você vai dando uns toquinho para baixo sabe toque 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 porque o drone só pousa se você segurar uns dois segundos dois três segundos aí o drone reconhece que é para pousar mas você fica dando uns toquinho no joystick para baixo assim ó toque 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 sabe sabe dando uns toquinho ele não pousa ele vai andando ele vai voando e bem baixinho do chão vamos lá vamos lá vamos subir um pouquinho o drone aqui beleza vamos vamos lá passando aqui bem beirando aqui essas árvores aqui e aqui é o posto martelo e entrada aí de alto garças ó passando as carreta aqui BR-364 uma BR corta por dentro da cidade vou levantar um pouquinho o voo aqui ó na verdade é o seguinte já tá na hora de eu voltar né eu vim numa linha reta vocês vão ver onde é que eu estou vocês não acredita o lugar onde é que eu estou adivinha onde é que eu estou vou dar uma dica para vocês hein hoje é dia 19 de janeiro hoje é 19 de janeiro hoje é 19 de janeiro hoje é dia 20 de janeiro e hoje é dia de São Sebastião aqui em alto garças é São Sebastião é o padroeiro da cidade aqui pessoal então essa é a dica que eu dou para vocês que está assistindo esse vídeo então adivinha onde que eu estou adivinha adivinha onde é que eu estou se você mora aqui na cidade eu acho que você pode dar uma pausa aí no vídeo já comenta hein comenta não adianta o vídeo não vale adiantar o vídeo certo mostrando para vocês aqui ó a entrada da cidade aqui pelo posto martelo sobrevoando essa região aqui vamos lá tô no moto normal agora por isso que ele já dá uns uns giro meio forte assim ó vou começar a sobrevoar aqui é na região onde estou eu estou eu vou dar uma dica pra vocês em eu vou dar uma dica bom não vou dar dica pra vocês onde é que eu estou não só observa a geografia da da cidade é lógico que eu tô no lugar mais alto da cidade né Pra poder pegar aí o sinal de rádio bacana, pra pegar legal Então vocês já dêem uma dica boa, ó Eu tô lá no topo da cidade Agora eu quero que vocês adivinhem onde é que eu estou aí Quem é de alto garça vai saber onde é que eu estou Bora partir o dronezinho mais perto de mim Porque eu não vou ficar aí marcando, né? Com o meu drone aí muito longe de mim Essa bateria, pessoal Ela... Eu vou contar pra vocês E eu coloquei ela pra carregar E eu esqueci ela a noite todinha carregando Essa é a bateria nova Que eu fiz unbox dela, cara Nossa, olha Eu fiz unbox a bateria zero E já esqueci ela a noite inteira na tomada No carregador Então eu vou deixar o link aí pra você na descrição do vídeo Dessa bateria que eu comprei ontem aí Pra você tá dando uma olhadinha nesse vídeo aí E se você tem interesse Em adquirir esse óculos da Movie Mask É top Eu vou fazer umas imagens aqui pertinho onde eu estou aqui Vocês vão ver Vamos, chega aqui Eu vou... Vou fazer umas imagens aqui pertinho onde eu estou Assim que tiver pra acabar a bateria Assim que tiver pra acabar a bateria do drone Na hora que... Antes de entrar nos 20% Aí eu vou fazer um vouzinho É... Aqui onde eu estou Se você tem interesse em adquirir esse óculos Vou deixar o link na descrição E o legal pessoal é o seguinte Vocês que acompanham meu canal no YouTube Eu tenho meu Facebook Eu faço sempre a divulgação desse óculos aí Eu sou o revendedor Eu sou o vendedor oficial Eu sou um doze, né? Um doze oficial aqui no Brasil Tem muitas outras pessoas que vendem também Desde que ele te indica o link Pra você comprar direto no site Entendeu? A gente faz aí uma parceria aí com a empresa E a gente divulga os produtos da empresa A gente testa o produto A gente demonstra para os clientes E a gente indica o produto Tá o link na descrição E para os meus inscritos aqui no canal no YouTube Você tem que ser inscrito no canal Pra você aí ganhar esse desconto aí Se inscreva aí no canal Ativa o sininho E você clicando neste link Você terá 10 dólares de desconto Pessoal, é média aí de 53 reais aí É a média aí Varia o dólar Varia, né? O dólar, né? Então É a média de 53 reais aí 53, 50, 55, 10 dólares Então você já tem esse desconto aí Se você clicar Através do meu link Esse link que eu vou deixar aqui na descrição É o link oficial Da empresa Direto da fábrica Não é um produto brasileiro Ele é importado A fábrica Não fica no Brasil É um link super confiável Eu vou deixar aí os detalhes Escrito em texto Todo o passo a passo De você conseguir O desconto Vamos passando aqui Sobrevando por cima do SIF Agora é aqui onde eu estou passando, né? Passando por cima do SIF Agora eu vou passar por cima do DENIT Aqui, ó Em alto garças Vamos aí Eu vou mandar o dronezinho Pra perto de mim, né? Pessoal Não vou ficar marcando Com o drone Muito longe Esse óculos Além de você pilotar o Mini 2 Você consegue pilotar qualquer tipo de drone Por isso que esse vídeo Eu já iniciei ele Dizendo pra vocês Que é pra todo piloto de drone Pessoal, é o seguinte Eu vou dar uma distanciada aqui Do local onde eu estou Por quê? Tem bateria sobrando Eu vou esgotar essa bateria E nós vamos curtir esse vídeo mesmo Nós vamos aproveitar Essas imagens aqui Do local onde é que eu estou aqui Vamos aproveitar mesmo Aqui eu estou passando agora pela Ô, telefoninha Não posso atender o senhor agora não Quem que está me ligando? Quem que está me ligando? Ah, tá Pois é Minha linda, estou ocupado agora Estou ocupado Estou ocupado Não posso atender agora não É isso aí, pessoal Estou atendendo o telefone aqui Que a namorada está ligando Posso atender agora não, minha linda Eu tenho dois telefones, pessoal Eu tenho o M62 Eu tenho o M62 Que eu uso pra pilotar o meu drone Da DJI E tenho o M31 Esse M62 Ele tem seis de RAM É top o celular, pessoal É top Bacana, viu? Quem me acompanha no canal aí Já sabe todos os equipamentos que eu tenho Enfim Estou dando uma sobrevoadinha Mostrando pra vocês aqui Vou dar uma paradinha aqui pra vocês verem Aqui é o bairro Boa Esperança Está vendo? Uma giradinha aqui pra esquerda Depois eu vou voltar pra direita Só um minutinho aí Que eu já volto pra vocês Pegar toda essa imagem bem ampla aqui Beleza Aqui é essa região mais atrás ali, pessoal Quer ver? Vou te mostrar aqui O lixão ali Está vendo? Aqui é um bairro Tem um bairro novo na cidade aqui Chamado Padre Cícero Olha aí Mostrando pra vocês Ali tem um campo ali De futebol ali Está vendo? Essa área verde Ali na frente ali Alto Garças Alto Garças do Maturú Só vamos dar um giro pra vocês Conhecerem o lugar aqui onde eu estou A região do centro O martelo está lá na frente Vamos dar um giro Nossa, o que vocês acham dessa imagem? Está glanulando, pessoal? Eu estou fazendo ela em 60 fps Mas olha como que ela Está glanulando Vocês acham que é normal isso ou não? Eu vou deixar vocês tontos aí, né, pessoal? O que é isso, Gilmarzinho? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês Se eu não estou sentado aqui Eu chego Olha, fiquei tonto agora Agora eu estou tonto, pessoal Tonto, tonto Fiquei tonto Ai, meu Deus do céu Como eu vejo aqui em tela Pessoal, em tela grande Em tela cheia Vocês precisam de... Nossa É só você adquirindo óculos Mesmo pra você ter a sensação Fiquei tonto Quase deu ânsia de vômito aqui agora Gilmarzinho, você é doido? Ai, meu Deus do céu Vou mostrar pra vocês a escola aqui Aqui é a Itrio Correia, né, pessoal? Olha só o formato aí, olha O design aí dessa escola Diferenciada, né? É um X O que vocês me falam? O que o projetista pensou Quando ele foi fazer essa escola, hein? A escola de dois andares Está vendo? Bem diferenciada, né, pessoal? Escola Doutor É... Itrio Correia É uma escola estadual Aqui na cidade Alto Garças No Mato Grosso Muito top mesmo Diferente, né? A estrutura diferenciada, ó Bom Eu vou começar a chegar Próximo aqui onde eu estou Vou mostrar pra vocês O lugar aqui onde eu estou Se você é de Alto Garças No início do vídeo eu dei dica Né? Onde eu poderia estar Então vamos lá Vamos ver se você acertou Vamos ver se realmente você acertou O local onde eu estou, hein? Olha aí Vamos ver Eu disse A dica era São Sebastião, né? Olha, pessoal Aqui onde é que eu estou Vou mostrar pra vocês Olha o lugar onde eu estou Ah, agora vocês me viram, né? Aqui está eu, ó Vou dar um giro aqui pra esquerda Passando por trás aqui, ó Aqui está o Gilmarzinho Sentado numa sombra De boa Pilotando o dronezinho Usando aqui o óculos Movie Mask Olha aí Que bacana Vamos chegar bem pertinho aqui, ó Chegar bem pertinho pra vocês verem, ó Olha aí, pessoal Que loucura Gilmarzinho aqui, ó Fazendo uma top filmagem Pra vocês Aqui na nossa cidade Gente, é muito top mesmo Pilotar com esse drone Vou passar no meio aqui Pra vocês verem, ó Olha aí, ó A facilidade, tá vendo, ó É muito top mesmo Eu vou fazer aqui, ó Umas manobras nesse jardim Pra vocês verem aqui, ó Vou passar por baixo aqui Agora dessa árvore aqui Vamos ver se eu consigo passar aqui, ó Claro que eu consigo Aqui é a teta De boa, ó O mais difícil Eu estava lá perto do Martelli, lá, ó Tinha muito mais galhos Muito mais árvores, né Olha aí, ó Demonstrando pra vocês Demonstrando É... Como... Eu tenho que me concentrar aqui Um pouquinho aqui Pera aí Vamos lá Vamos passar aqui nesse meio aqui Vou dar uma levantadinha aqui, ó Passou Foi pra frente Foi, foi, foi Subiu Passou de boa Tá vendo, pessoal? É muito bom Se você é piloto de drone Não perca o seu drone Não faça burrada na vida Eu estou aqui, ó Um dia claro Olha aqui, ó O São Sebastião aqui, ó A estátua aqui É do padroeiro Da cidade de Alto Garças São Sebastião Hoje é dia 20 de janeiro E... Puxando o zoom aqui, ó Olha onde eu estou aqui, pessoal Olha aqui, ó Levantei o braço pra vocês verem aqui Vocês viram, né? Tem um tchauzinho pra vocês aí Olha aí Padroeiro De Alto Garças São Sebastião Hoje é dia 20 de janeiro Agora deve ser umas 10 e 40 da manhã Tá muito sol neste momento Eu já fiquei aqui numa sombra Tá vendo? Esse óculos você pode pilotar em qualquer lugar Porque... É muito bom, pessoal Muito, muito bacana mesmo, ó Tá vendo? Estou subindo aqui pra vocês verem um pouquinho Onde eu estou pilotando pra mim Assim... Tá vendo aí? É muito bom Vamos esgotar essa bateria tudo aqui, ó Vamos dar uma sobrevoada por aqui, ó Bora lá Passar no meio desse espinheiro aqui, ó Será que eu dou conta? Claro que dá conta, Gilmarzinho Vai com cuidado, quer ver, ó Vou mirar no meio aqui E agora o pau tora lá, ó Vai reto aqui, ó Aí E vai... E vai que vai de boa, pessoal É muito bom Se você comprou o seu drone Se você comprou o seu drone E você Tem amor no seu dinheiro Você Conseguiu com muita dificuldade Então você entende do que eu tô falando Porque o meu drone eu consegui com muita dificuldade, pessoal Não foi fácil adquirir o meu, não Sabe? Tenho muito medo de perder o meu drone Se vocês estão vendo eu pilotando desse jeito É porque eu já fiz muita manobra Já fiz muitas manobras É um pneu Esse pneu velho aqui Esse pneu tá com água Vocês viram o pneu ali, né? Como eu tava falando pra vocês Eu já fiz muitos testes Vocês pesquisaram no meu canal aí Eu tenho vídeos fazendo aí É... Treinamento com o drone É... Pra poder não bater o drone, né? Enfim Voando por meio de árvores Enfim Mas Vou já chegar o dronezinho aqui perto de mim A bateria tá começando A envermelhar tudo aqui, pessoal Nesse momento já 19 minutos aí É... De vídeo aí Mas eu já estou sobrevoando A exatamente 3 minutos Ó A 23 minutos 23 e... 24 24 minutos agora Gostou do vídeo? Tchau, gente Fica todo mundo com Deus Tchau, tchau Até o próximo vídeo Fica com Deus Deixa o joinha Deixa o like Link na descrição Beleza? Tchau